Olá, amigos do canal Jaumaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos iniciar o trabalho com a super interessante deste mês, o mês de dezembro de 2021, edição 434 da famosa revista. Nós vamos iniciar um trabalho, a página 32, uma reportagem extensa, que foi escrita pelo Salvador Nogueira, tradicional divulgador de ciência, e que nós acompanhamos em sua coluna na Folha de São Paulo, todas as segundas-feiras. Nesta reportagem, ele vai falar sobre o hidrogênio e as perspectivas reais. Nós que, recentemente, fizemos um especial sobre o carbono zero, tratando do hidrogênio verde, que você encontra facilmente na nossa playlist Ambiente. Claro que nós vamos contribuir para conhecermos ainda mais o assunto, tanto que o subtítulo, as perspectivas reais. Ele já foi tido como a grande promessa para substituir os derivados de petróleo. Não rolou. O que está dando certo nessa área são os carros elétricos. Mas o hidrogênio tem futuro, por conta de uma capacidade adicional. O poder de estocar vento ou luz solar. Entenda. Ele já foi celebrado como combustível do futuro. Passadas décadas de ensaios e promessas não realizadas, Esse continua sendo o rótulo. Mas parece que, desta vez, com uma confluência de tecnologia e pressa em razão da urgência gerada pelas mudanças climáticas, a coisa é para valer. Estamos falando do hidrogênio. Nada poderia ser mais simples do que o hidrogênio. É o primeiro elemento da tabela periódica. Todo ele produzido nos primeiros estágios pós-Big Bang. Há 13,8 bilhões de anos. Cerca de 75% da massa do universo é hidrogênio. Átomos que têm um único próton em seu núcleo e um eletro solitário ao redor. E eles são a usina de força das estrelas. No núcleo de cada uma, a pressão é tão grande que os átomos de hidrogênio vão grudando uns nos outros. A chamada reação de fusão nuclear, também princípio da bomba de hidrogênio. Essa colagem de hidrogênio produz hélio, que tem dois prótonos. E uma pequena parte da matéria original acaba convertida em energia. Cerca de 0,7%. Por isso, as estrelas brilham. Fora das estrelas, o hidrogênio existe em sua forma molecular, o H2. O casamento de dois átomos, esse elemento, cria uma molécula de hidrogênio, justamente o H2. E a energia que ela contém pode ser acessada de forma muito mais simples do que por meio da fusão nuclear, que exige temperaturas e pressões elevadíssimas, como as que ocorrem no interior das estrelas ou numa bomba atômica. Do tipo de fusão, a bomba de hidrogênio. Meramente romper as ligações químicas da molécula de hidrogênio já produz uma enorme quantidade de energia. Basta inserir oxigênio em meio às moléculas de H2. Depois, elas se rompem para formar vapor d'água, o H2O. E a energia liberada nós vemos na forma de fogo. Ao processo todo, dá-se o nome de combustão. Por sinal, a má fama que o hidrogênio teve durante muito tempo vem desse fato. De o hidrogênio entrar em combustão facilmente. Em nossa infância tecnológica, no século XIX, uma das principais utilidades do hidrogênio era para encher os balões. Com seu peso molecular ultramodesto, ele é muito mais leve do que o A. A contrapartida é que ele é inflamável. Por isso, é melhor encher balões de festa com hélio, embora esse elemento seja bem menos disponível. Na virada do século XIX para o XX, todo mundo considerava Alberto Santos Dumont um maluco por misturar balões cheios de hidrogênio com um motor movido a gasolina que produzia faíscas para combustão para realizar os seus voos com os dirigíveis. Quando ele contornou a Torre Eiffel com um de seus inventos em 1901, fez muito para dissipar parte desse medo. Em compensação, a imagem histórica mais associada ao hidrogênio é a tragédia do Windenburg, o zeppelin alemão que se incendiou em pleno ar em 6 de maio de 1937, matando 35 dos 97 ocupantes. Hidrogênio é de fato perigoso. Em temperatura ambiente, ele existe na forma de um gás inodoro transparente e muito inflamável. Daí que passamos o século seguinte explorando de forma indireta o poder do hidrogênio, queimando moléculas mais pesadas, mais manejáveis, que o contivessem em sua composição. Carvão, petróleo e gás natural são, respectivamente, formas sólida, líquida e gasosa de hidrocarbonetos, que são moléculas feitas basicamente do hidrogênio sustentado por uma espinha de carbono. O carvão é pobre em hidrogênio. Já petróleo e gás natural são ricos em hidrogênio. E a diferença se faz notar no processo de queima de cada um. gás natural e derivados de petróleo produzem bem mais energia e também são menos poluentes. O grande problema é que nessas moléculas, além do hidrogênio, tem um monte de carbono. Quando você adiciona oxigênio na combustão, os principais subprodutos são o venenoso monóxido de carbono, CO, um poluente barra pesada e o dióxido de carbono, o CO2, um gás do efeito estufa grande e responsável pelo aquecimento global. Eis o nosso drama. Na segunda página, ou melhor, na primeira de texto para valer, nós temos aqui um olho com os seguintes dizeres. com a intermediação do hidrogênio, um sopro de vento no Rio Grande do Norte poderia acender uma lâmpada em Lisboa meses depois. Na página seguinte, nós também temos, além de olhos, infográficos. Primeiro, o tanque de hidrogênio. Fabricar hidrogênio a partir de painéis fotovoltaicos equivale a guardar energia solar e redistribuí-la à vontade. Veja os tipos de hidrogênio produzidos. Os sabores do hidrogênio. A molécula final é sempre a mesma, o H2. Mas, dependendo de como é produzido e do impacto ambiental que traz, ela recebe o nome de uma cor. O hidrogênio cinza é produzido por reações químicas, reforma do gás natural ou gaseificação de carvão. Mas o processo acaba emitindo gases do efeito estufa, ou seja, um hidrogênio poluente. O hidrogênio azul, o processo é similar ao do cinza, mas envolve técnica para capturar o carbono emitido no processo, o que reduz a poluição em 80% a 90%. O hidrogênio turquesa, o metano C-água 4, é quebrado em seus átomos por pirólise, aquecimento. E os átomos de carbono que sobram não viram gás, dá para reaproveitar. E, por fim, o hidrogênio verde. Uma corrente elétrica quebra a água, H2O, em oxigênio hidrogênio. A eletricidade deve vir de uma fonte renovável, solar, eólica ou hidrelétrica. bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui, nesta primeira reportagem, certamente faremos várias outras para explorar este importantíssimo tema acerca das substituições das fontes tradicionais geradoras de energia por fontes mais limpas e o hidrogênio parece ter ganhado força novamente. Um grande abraço, eu espero vê-los novamente em uma nova edição especial sobre energia e, é claro, sobre ambiente. Até lá, tchau, amigos!